O Paulo, você conhece a skin Prince Dream, né? Sim. Sabe que ela tem um efeito holográfico, né? Tipo, ela é branca, mas aqui pode ficar meio rosinha, meio roxo, esses bagulho, né? Agora se liga nisso, ó. Nossa, que que é isso? Que loucura, né? Marca muito, velho. Aham, é isso. Ó. Nossa, muito louco. Parece um metálico, velho. Tio, o bagulho é bizarro, mano. Ó que zica. Tio. WTF, né? O bagulho ficou WTF, hein? Despeciona. Ó, se a gente pega um... Caraca, não tem lugar escuro aqui, não? Aí, ó. Ó, tá vendo? Fica mais ainda. Aham.